Amém, Aleluia Amém, Aleluia Amém, Aleluia Ao que está sentado no clomo louvor E poder ao Cristo, seu Filho e Senhor Amém, Aleluia Amém, Aleluia Com amor eterno Jesus nos amou E as nossas vestes com sangue lavou Amém, Aleluia Amém, Aleluia Vem cantar o céu, a feliz multidão Dos fiéis eleitos de toda a nação Amém, Aleluia Amém, Aleluia Ao que está sentado no clomo louvor E poder ao Cristo, seu Filho e Senhor Amém, Aleluia Amém, Aleluia Com amor eterno Jesus nos amou E as nossas vestes com sangue lavou Amém, Aleluia Amém, Aleluia Amém, Aleluia Amém, Aleluia Amém, Aleluia